Bom dia, Deus, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou a pastora Daiana, da Igreja Rio de Aguas Vivas e estamos passando aqui hoje para fazer um convite muito especial para você. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor através do nosso programa. Agora também pelo canal 8 da NET, TVSOL também 48, UHF. Estamos também pelo Facebook e Youtube da TVSOL. Você que tem assistido o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho. Glória a Deus, hoje você vai conferir mais um culto abençoado, o culto da família, na direção do culto hoje, os programadores da UEM Rádio Rio de Aguas Vivas. Então você vai ver toda a igreja reunida, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. E nós também queremos fazer um convite especial a você, para que você venha visitar a nossa igreja. Nossa igreja fica na rua Bernadinho de Campos, número 1021, no centro de Indaiatuba. Lembrando que esta semana nós temos um grande culto das pastoras, das missionárias, na terça-feira. Na quinta-feira teremos um grande culto com campanhas para toda a família. E aí temos na sexta-feira a teologia e no domingo que vem novamente um grande culto com toda a família às 18 horas. É isso mesmo, a programação da igreja é uma programação semanal, mensal e bem extensa para atender você e a sua família. Esperamos ver você em muitos nossos cultos e já desde já agradecemos o seu carinho e a sua audiência no nome de Jesus. Fica com Deus, um beijão no coração. Deus abençoe. Por todo mundo e pregarem o evangelho a toda a família. A minha delunha. Rit, se você traduzir no nosso significado, vai falar vai, marchai, vai, avançai. E o interessante também é que o Senhor fala vai e não volte. Ele dá só ordem, vai, e a igreja está precisando de pessoas, porque Deus também escolheu se você tem diploma, se você fala línguas diferentes estrangeiras, se você tem conta bancária, se você pode custear suas viagens. Ele só está apenas, vai, porque estou contigo. Você não fala idiomas, mas o idioma mais lindo que Deus te deu é a língua dos anjos. Você é capacitado para a obra do Senhor. Você tem a mão com grande no céu, você precisa mais do quê? Verdade. Hoje o Senhor está tirando do comodismo. Tem muitas pessoas dentro da igreja que são críticos e juízes. Crítico para o portão desse juiz, ele julga a aparência, julga como planta e ainda condena. Ah, se eu fosse um pastor, eu colocava o fulano no banco. Acho que fosse eu, pastor. Aí, se ele condena, ele julga e dá sentença. Sobe para críticos e juízes, não sei se ela não tem lugar, porque ela só um juiz. Muita, monte a sua cadeira de críticos e de juízes na saúde e passa a ser de colaboradores. Porque crítico, pastor, está cheio de pessoas para montar o dedo, está cheio. Mas de colaboradores, de trabalhadores, fala, pastor, eu estou contigo, é pouco. Mas é esse que vai entrar no céu, porque a igreja é o corpo. O Senhor é a cabeça e somos os braços, as pernas, os dedos. Se você não quiser fazer parte desse grupo, atinham a seu lugar. Porque aqui a gente precisa obedecer. E outra coisa, o juiz não vai entrar lá no céu, não. Muita sua cadeira hoje e fala, Senhor, eu quero ser um trabalhador, um cooperador da Tua obra. Eu quero, Senhor, reconhecer a minha chamada. Toma posse nessa noite. Sabe por quê? Jesus já está voltando. Nesses últimos minutos, Deus está levantando uma geração de homens, mulheres, jovens, corajosos para fazer a obra do Senhor. Você pode ser um deles aí, levanta a sua mão e pegue a outra, trabalhando a mão. Você é capacitado para fazer a vontade do Senhor. Deus trabalha em silêncio, planeja no oculto e honra em público. E assim, agradeço a oportunidade em honra. Deus trabalha em silêncio, planeja no oculto e honra em público. Deus trabalha em silêncio, planeja no oculto e honra em público. Deus trabalha em silêncio, planeja no oculto e honra em público. Mas mesmo assim, deixou de ser Pois vai ser, que será o meu bem E assim for seu encontro E agora me quer, e agora me caralho 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 Mais firme do que nunca Hoje foi Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Vai ter quem é mais pra mim e vai Deus é bom, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom Deus faz Reclamações E a defesa Tem que parar Antes eu te disse Não podes o caminho De se arriscar Os seus inimigos Têm que envergonhar Pois querem ver Sua vida Tragaçar Vamos dormir a mão Em oração Cantar o hino da vitória Em alta flor Jesus já recebeu Por nós Tentaram me parar Mas prossegui Tentaram me calar Mas eu vou ver Joraram, mas é claro Me fez o choque Tentaram, mas é pronto A minha vida Mas Deus Suas mãos me segurou Embaixo das suas águas Brilhou E Deus Você agora Você agora Que me renovou Mas sempre Que nunca Hoje Tentaram me parar Mas eu sei que Tentaram me calar Mas eu vou ver Judá-lo até Foi pra mim Que a minha vida No chão Tentaram me acontra A minha vida Mas eu sou Suas mãos me segurou Embaixo das suas águas Tentaram me segurou Me deu força E coragem Que me renovou Mas sempre Eu nunca Final com as terças Tentaram me Tentaram me Mas importing É As terças Muito É Tentaram me Man icing Que Water É Tentaram e So Ant Ur Re O Senhor, por causa disso, me pondo de joelho perante o Pai de Nosso Senhor, Jesus Cristo. Senhor Deus, fala com Deus. Queremos ouvir a Sua voz nesta noite, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Fala com as Suas servas, com esta igreja, em nome de Jesus. Senta glorificando a Deus. Meus irmãos, eu procurei a Deus uma palavra para trazer aos nossos corações. Quando Deus me instrua no coração esta manhã, é esta palavra. A gente contém muitos compromissos em ensinamento da palavra. Nós damos ensinamentos. Escola Bíblia, que eu não me causo o livro aqui, está na minha responsabilidade da Escola Bíblia. Sou eu que dou o básico, o médio da teologia para os irmãos na sexta-feira. E o bacharel na segunda-feira. Inclusive, eu acabei de sair da aula. Estava dando aula agora no bacharel. A gente está constantemente estudando a palavra, por causa de diversos ensinamentos que nós estamos ensinando. Além do mais, estamos pregando para as nossas igrejas filiais, etc. Eu nem falo mais em pregar em outras igrejas, porque a gente não aceita mais convite. Em outras igrejas, por causa do nosso tempo, não temos mais. Era um prazer ir ministrar as igrejas filiais, mas o tempo ficou pequeno e nós focamos só no ministério, aonde nos dedicamos a ensinar a palavra de Deus para o nosso irmão. E esta manhã, quando eu levantei, orei no Senhor e Ele me deu esta palavra, o nosso coração, aonde comece dizendo, por causa disso, ou a sua versão diz, por esta causa, me pôr-me de joelho perante ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nós vemos Paulo dizendo a Éfas, a seguinte coisa, eu vou me colocar de joelho por uma causa. Paulo vai dizer, eu vou me colocar de joelho porque estou passando por uma situação difícil. Paulo está dizendo, eu preciso orar porque o inimigo se levantou. Paulo está dizendo, eu preciso dobrar o joelho porque a batalha se travou. Paulo está dizendo, eu preciso orar porque a postazia entrou dentro da igreja. Paulo está dizendo, eu preciso orar porque a minha família está sendo destruída. Paulo está dizendo, eu tenho uma causa, eu vou me pôr de joelho por esta causa. E eu pergunto, alguém dobrou o joelho por alguma causa aqui? Já é para você, da glória a Deus, porque Deus está dizendo, eu vou descer hoje neste lugar por a causa de alguém que foi colocado diante de mim. Eu vou orar por causa de uma causa, Deus está dizendo, eu vou descer para abençoar a causa de alguém. Quem já colocou diante de Deus a família, o casamento, a saúde? Quem já colocou diante de Deus a vida financeira? Quem já colocou diante de Deus assim? Olha, Senhor, eu quero que o Senhor restaure meu filho a minha filha. Deus está dizendo, hoje você desceu por uma causa. Mas eu te coloco de pé nesta noite diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Da minha glória que essas irmãs que tem costal tem, levante a mão direita, a mão esquerda, dá uma glória. Porque mulher, quando se reúne, ouçam a paladão da vida no jeito, ou para se colocar de joelho e para. Tudo é certeza, eu não tenho motivo para falar mais de ninguém. Só pôr os joelhos e para. Cadê as irmãs que eu tenho que gostar de orar? Quando você ora, os gigantes que a perfeira. Quando você ora, a doença vai embora. Essa noite Deus está dizendo, ora, porque eu coloco você de pé em nome, Dizia Deus. Aleluia! Paulo então vai dizer, por essa causa, eu me coloco de joelho. Primeiro tem que ter a causa. Você não pode cobrar o joelho sem ter uma causa. Vamos lá. Nós acabamos de sair de uma roda, eu disse na aula, que tem pessoas que fingem que estão orando. E tem pessoas que fingem que estão orando. Falando de pessoas que fecham até o olho, mas não morram. Dobra teu joelho, mas não sabe nem o que vai falar. Dobra teu joelho, mas não sabe nem para quem vai falar. Não tem Deus para chamar, porque não conhece o Deus. Não fala a sua causa, porque não sabe nem que causa quer. E quando ora, ora errado, o Senhor me dá carro, me dá casa, me dá terreno. E Deus está dizendo, primeira coisa, eu quero uma causa justa para não te abençoar. Qual é a tua causa? Qual é o teu maior problema? Qual é a tua maior dificuldade? É lá que eu quero te abençoar nesta noite. Tem glória aí nesta noite? Deus, ele não vai te dar aquilo que você não precisa agora. Deus, ele vai entrar na causa que está te afligindo. Deus vai entrar na causa que está matando a tua fé. Deus vai entrar na causa que está destruindo a tua família. Deus vai entrar na causa que é cabelo. Com o teu casamento, e ele está dizendo hoje, eu te coloco em pé. Pelo que é a causa da Deus adorador que veio, para adorar, levantarão e adoram. Porque é a causa que Deus quer resolver para você hoje. É a causa. Glória a Deus. Causa que não tem sentido, Deus não vai se importar por ela agora. Agora, presta atenção. Se coloco de joelho. Antigamente, falava de joelho, as pessoas pensavam que essa ia fazer no copo. Só elas que dormem joelhos. Isso foi quebrado no século XIX, século XXI. A igreja avançou. E a mulher de Deus, ela também ganhou seu espaço dentro das igrejas. Ela ganhou seu espaço na sociedade. Então, qualquer moça, jovem, ela tem o mesmo valor de uma senhora de idade. Não só as irmãzinhas do copo que tem intimidade com Deus. As irmãzinhas que chega agora, ela chega dando glória a Deus e dizendo, eu quero vencer também. Eu quero vencer também. Era a série da área. Antigamente, somente as irmãzinhas que eram missionárias, que eram pastores, que eram respeitadas. Agora não. Tem umas meninas aí que se satanás não sai da frente, elas passam por cima também. Porque elas são cheias do Espírito Santo de Deus. Cadê você? Deixa eu ver. Se você tá aqui, na nossa voz glorifica. Porque Deus tem a miséria. Hoje eu vim para aquelas que querem vencer. E se querem vencer, eu vou tirar a causa da ganha das tuas mãos. Nesta voz que diz o Senhor. Para despertar com os céus e que vem a morar. Só agora. O verso de número 15. O verso de número 15 diz o seguinte. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o mal. Que irmãs me ajudam. Olha para a irmã mais linda para o seu lado. Passou as anteciões. Também não tô aqui pra cantar ninguém. Olha para as irmãs do lado. Olha para a irmã mais linda. Do seu lado diz pra ela só. Olha, Deus vai dar um tomo pra tua família. Aleluia! Aleluia! Tem gente que entendeu a cruz. Diga pra ela só. A causa vai ser resolvida. Depois da causa, vem a honra. Vem o nome. Vem o respeito dentro da tua casa. Vem a exaltação de Deus dentro da tua casa. Chega de derrota. Chega de vergonha. Chega! Chegou o tempo de você cantar na ponteira da vitória e dizer. O Senhor me deu honra. O Senhor me deu honra, hein? O Senhor me salvou. Que meu Deus te crê nessa palavra. Levanta a mão pra dar honra. Porque o tempo de Deus se dar o nome chegou. Pra sua casa louvada. Eu não sei cabelo. Mas aqui tem um detalhe que vocês vão pegar e eu vou explicar. Que esse nome será na terra e no céu. Meu Deus. Deus te abençoe, eu vou fazer a tua família ser respeitada na terra e ser reconhecida no céu. Cadê os adoradores? A tua família vai ser respeitada no céu. Quando fala assim, a família fulanditária tem respeitado no céu. Os sãs os conhecem. O Espírito Santo sabe quem é. Jesus também conhece. E na terra, aquela família respeita. Ali tem mulher de Deus. Ali tem o homem de Deus. Cadê os adoradores? Adora. O teu nome será exaltado na terra, diz o Senhor. E a sobra quer dizer que Deus vai trazer um bom tempo, vai. Um tempo que as manchas que mancharam a sua vida, que mancharam a sua história, vai começar a sair da sua vida. Porque chegou o tempo de Deus colocar uma coroa na tua família. O filho que dava tanto trabalho vai parar de dar trabalho. O marido que dava tanto trabalho vai parar de dar trabalho. Por quê? Deus vai começar uma equipe de dar trabalho, dar honra dentro da tua casa. Alguém que olha, chamava todo mundo pra ir nas festinhas. E você ficava do lado, Deus vai dizer, vai se aprender a ser convidada. Vai se aprender a ser esse meu convite. Porque vai dar volta pra cima. Eu estou te dando o nome e o sobrenome dessa terra. E é o Senhor que entrepera e adora. Porque eu estou pregando pra mulheres vencedoras. Porque eu estou me sugestionado. Eu estou te dando o nome e o cabelo. Eu estou te amo. Eu estou te dando o nome. Eu estou te dando o nome. Eu estou te dando o nome. Amém. 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 Ainda tem jeito, não terminou. Ainda tem vida, não acabou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. Eu vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou chegar, eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim. As evidências me dão que é pra desistir. Mas eu estou dizendo aí. Existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu vou chegar dentro e afirmo. A conduzida. Ainda tem vida aí. Vai voltar lá. Existe vida aí. É muito tempo. 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 O rei de Israel. Eja é muito tempo. O povo quer Não era pior. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Quando Rapha. Era toda a minha papa. É muito tempo. Com poder. É uma parte que nossoazuje é muito tempo. É muito tempo. É tava. E a New Carl jealous. É muito tempo. É a bunda. É muito tempo. E euپas. Ela criou. E hoje. Com licença. Quero. Amor são. Dois. E a Bíblia nos diz que enquanto eles estavam tentando matar Josafá, o Senhor lhe cede o livramento. Deus lhe dá livramento a Josafá. Josafá, ele tem o pensamento do quê? É o meu fim, acabou, agora eu não volto mais para o meu reino, eu não volto mais para a minha casa, não. Deus lhe concede o livramento a Josafá. A Bíblia começa nos dizendo também que um dos homens, o exército da Síria, ele dispara uma flecha. E aonde essa flecha, ela acerta em Acabo, aquele que estava disfarçado no meio do povo. Aquele que estava disfarçado no meio da multidão para que não morresse naquele dia. A Bíblia nos diz que a flecha disparada pela manhã e pelo pôr do sol, ele morre. Por quê? Porque a flecha foi disparada, tentaram cuidar de Acabo, porém ele morre no pôr do sol. Josafá, ele volta para a sua casa em paz, com a vitória nas mãos. A Bíblia começa dizendo que Josafá volta, capítulo de número 19. A Bíblia começa nos dizendo que Josafá, ele volta ali com a vitória nas mãos, em paz, para descansar depois de uma guerra, para descansar depois de uma batalha, para descansar depois de um momento de medo, um momento de favor. Porém, a Bíblia começa nos dizendo, no capítulo de número 20, que quando algum povo ali de Judá, eles percebem que os três reis estão tentando entrar ali no meio deles, para tentar lutar contra Josafá. Eles correm, o mensageiro corre e avisa a Josafá. Josafá acaba de chegar de uma guerra, porém já foi avisado que uma guerra maior está por fim ali. Uma guerra maior está chegando para ser um monte. E a estratégia daquele povo, dos três reis que se ajustaram era, a gente vem além do mar morto. Aí a gente entra em Gedim. Aí depois a gente sobe a madeira de Sim. E assim a gente entra ali em Jerusalém. Para quem conhece a Bíblia, estudiosos que conhecem a Bíblia, vão entender que existia caminhos mais fáceis de entrar em Jerusalém. Mas eles vão dizer, olha, a gente vem além do mar morto. Por quê? Não vão imaginar que a gente vai vir de trás do mar morto. Aí eles começam a dizer, olha, a gente vai entrar em Gedim. Por quê? Porque ninguém entrava em Jerusalém por Gedim. Aí eles vão dizer, a gente sobe a madeira de Sim. Por quê? Porque é o caminho mais difícil de entrar em Jerusalém. E a gente pega Josafá de surpresa, porque ele não vai estar preparado para a guerra. Porém, a Bíblia começa nos dizendo que enquanto eles estavam planejando tudo, essa estratégia para entrar no território de Josafá, alguém já havia avisado Josafá. E Josafá já estava de joelho, clamando e proclamando a Deus para dar a vitória. Nessa noite entrou gente aqui neste lugar, que acabou de sair de uma guerra, que acabou de sair de uma batalha, e já entrou em outra. Mas a glória da segunda casa, ela continua sendo maior do que a primeira. A primeira guerra só veio para te ensinar, para te fortalecer, para que na segunda guerra, em teu adversário, entenda que o mesmo Deus que estava lá, permanece com você. Na batalha é uma paciência. E na batalha é uma salva. A Bíblia nos diz que na primeira guerra era um exército. Era um exército que ele precisava ganhar, que ele precisava lutar. Mas aí por quê? Porque ele fechou a aliança com a carne que não ouvia a voz de Deus. E na segunda guerra, seriam três exércitos, contra um exército. Aí a Bíblia começa nos dizendo que quando ele soube que eles estavam entrando em Jerusalém para lutar contra ele, ele vai dizer, olha, anunciar e proclamar ao povo que a gente não vai ficar aqui de cápsio cruzado esperando que eles cheguem para lutar contra nós. Primeiramente a gente vai fazer um jejum. A gente vai sacrificar a nós. Por quê? Porque se a gente entrar no campo de batalha com o nosso braço, com a nossa força, nós sai de lá sem ninguém. Primeiro a gente se sacrifica na nossa carne. Por quê? Porque quando a gente sai de nós e entramos naquilo que Deus tem para nós, nós já não vencemos com a força do nosso braço, mas nós vencemos com a força do nosso Deus. Quando você sabe que o seu adversário está chegando, a Josafá vai dizer, olha, depois do jejum, a gente vai proclamar uma oração. Por quê? Porque a oração já fala, você ora para que haja uma ação através daquilo que você não ama a Deus. E depois disso, a gente vai se humilhar. Primeiro a gente sacrifica, depois a gente clama, aí por último a gente se unia. Primeiro a gente vai, a gente não ganha com as nossas forças. Depois a gente vai clamar aquele que vai ganhar por nós. e depois é necessário que a gente se dobre perante a ele. Porque a gente precisa reconhecer que a gente só participa do exército de Deus, mas quem ganha está no comando a ele. A gente precisa entender que a gente precisa se humilhar àquele que está no comando. Você vai entrar de Jó e Jó vai dizer, olha, eu estou passando por tudo que eu estou passando. Eu estou passando por tudo que Deus permitiu que eu passasse. A enfermidade batou na minha porta, eu perdi tudo que eu tinha, eu perdi a minha casa, eu perdi a minha família. Talvez você entrou nessa noite dizendo, olha, eu estou chateada, eu estou magoada, eu estou triste, eu estou sem força, eu não consigo caminhar, mas eu sei que Deus continua comigo, eu sei que Deus continua cuidando de tudo. Aí Jó vai dizer assim, não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu passo, não é pelo que eu perdi, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem vive, eu sei em quem tem cuidado de mim. em nome de Jesus. Com as mãos levantadas ao céu, orelas assim, que o grande, amor de Deus, que a dor se entregue à comunhão do Espírito Santo, que a paz, que vem de Deus, essa paz vai estar sobre o nosso coração, possa estar na vida de toda a igreja, não somente hoje, mas todos os dias, se a igreja crer, vai dizer Amém! Taime-se, mince, vamos no reluto, vamos todos nós. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O povo de Deus, passando aqui para agradecer a sua audiência, que culto maravilhoso que nós tivemos na presença do Senhor. Foi uma bênção de Deus, irmãos. Deus operou tremendamente aqui em nossa igreja, sede. Lembrando que todos os domingos temos culto em todas as nossas filiales. Eu quero aqui agradecer a Deus pelo grande congresso do Ministério de Mulheres, da nossa filial do Jardim Brizola. Nós estivemos ali no sábado e a glória de Deus desceu naquela casa. O pastor esteve pregando a palavra, o Ministério de Mulheres e alguns irmãos estevam nos acompanhando. Nós estivemos ali cooperando com a igreja filial do Jardim Brizola, que está na direção do pastor Hélio e da pastora Vilma. Parabéns a todo o Ministério de Mulheres da nossa igreja filial do Jardim Brizola. É isso mesmo. Tivemos um lindo trabalho com os jovens deste domingo. Foi um evangelismo de rua, onde os nossos jovens saíram para pregar a palavra do Senhor e evangelizar. Queremos parabenizar o Ministério de Jovens e sua liderança pelo lindo trabalho desenvolvido com os nossos jovens. Também nós queremos te convidar para um grande evento para nossas crianças. Agora dia 9 do mês de outubro, onde estaremos um dia com Deus e as crianças. Teremos brinquedo, teremos aí também o grupo, a Turminha do Barulho, que vai estar conosco, o pastor Valdir. E a pastora está programando aí um grande culto especial para todas as crianças. Dia 9, qual que vai ser o horário? A partir das 16 horas aqui na nossa igreja Rio de Águas Vivas. Um lindo trabalho em comemoração ao dia das crianças. Então já está o convite extenso a todas as crianças e também as suas famílias. E no dia 10, teremos um lindo trabalho também. Que é o congresso das nossas irmãs da dança, Ministério de Expressão da Dança. Todos os grupos da dança do nosso ministério, a que cede, estaremos comemorando mais um ano de aniversário do nosso ministério de dança. Venha entrar no nome do Senhor. Eu mesmo estarei trazendo a palavra de Deus para o seu coração. Sei que Deus vai falar com você. Bastante coisa boa para acontecer e com certeza Deus tem uma vitória para a nossa vida. Lembrando você que a nossa igreja vai estar na rua Bernardino de Campos, 1021, no centro de Indaiatuba. Você também confere toda a nossa programação local e de nossas filiais pelas redes sociais Igreja Rio de Águas Vivas. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. 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 Amém.